O inocente preso em São Paulo finalmente ganhou a liberdade. Ele ficou três meses atrás das grades, acusado de um crime que não cometeu. O SBT Brasil denunciou o caso no mês passado. A justiça é cega. Ela só enxerga o que ela quer enxergar. Alguns quilos mais magro e com uma tosse persistente. Foi assim que Adriano voltou para casa depois de ficar três meses em uma cela neste centro de detenção. O pai, que chegou a dormir durante uma semana com o filho na delegacia, conta que ele não consegue nem comer sozinho e só não morreu porque os próprios presos cuidaram dele. Estou muito contente. Muito, muito, muito. É minha vida, né? Minha vida. Foi uma injustiça, né? Foi uma injustiça da justiça. Adriano nasceu com uma encefalopatia crônica. Aos 42 anos, tem a mentalidade de uma criança de seis e adora brincar de carrinho. Durante o tempo em que passou junto com outros 42 presos, segundo o pai, Adriano só chorava e pedia. Quero voltar para casa. Em agosto passado, ele foi condenado a um ano de internação em um hospital psiquiátrico por atentado violento ao pudor contra uma criança de oito anos. O crime teria acontecido há 16 anos em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Apesar da mãe ter retirado a queixa e o denunciante ter confessado que mentiu, o processo continuou. Como que não havia vaga em um hospital, supostamente ele estaria fazendo esse tratamento preso. O que, de fato, não é permitido. Um laudo psicológico comprovou que Adriano não é agressivo e, por isso, não oferece risco à sociedade. A família decidiu entrar com um pedido de indenização contra o Estado. Adriano ainda terá que cumprir algumas exigências para que a liberdade seja mantida, como comprovar que está respondendo ao tratamento psiquiátrico e não sair da cidade ao mudar de endereço sem pedir autorização à justiça. Para o pai, o que falta agora é ver o filho voltar a sorrir. Vai voltar. Vai porque eu vou fazer. Eu vou fazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.